O próximo participante é Maurício Somenzalho. Ele ganhou a vaga no evento Ressaca Friends, em São Paulo, com o cosplay de Vladimir, do game League of Legends. Hoje, ele vem com o cosplay de Griffith, da série Persec. Dia Guardulco, com a equiça, para o clube do filme, A equiça é um grande, bem-estar, coa equiça. A equiça é um milenco. Sem rei, sem traíme. Rassolada pela peste, a destruição e a morte, a invasão de Ghanisca não deixará repente. Mas começou, e em meio às nuvens negras, movem-se as engrenagens do destino, trazendo uma luz de esperança, e de boca em boca, conta-se o mito do falcão. Aquele que romperá a escuridão, e como o Messias, guiará o povo de Wyndham para o futuro próspero. Diz-se que estamos prestes a presenciar. A Ascensão do Falcão Branco 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 A Ascensão do Falcão Branco